Olá, sejam bem-vindos a mais uma vez. Hoje vou estar mostrando para vocês como é que eu vou fazer balinhas personalizadas e lembranças natalinas, certo? Caixinhas para pôr as balinhas. Aí numa folha cabem 12 balinhas, certo? 12 artes, 6,5 por 6,5, certo? Eu já cortei algumas, vou mostrar para vocês como é que faz. Tchau. Tchau. E ficou assim as balinhas. Personalizadas, certo? Ela aqui em pé, ela deitada, dá para fazer de vários modelinhos, várias estampas, colocar frases, personalizar o nome da criança com tema, aniversário, chá de bebê, saída da maternidade. Mais uma vez, o adesivo 6 por 6, vai tirar a pele igual de trás, certo? Vai cortar um pedaço do papel que tirou de trás, vai pôr no meio, vai pegar a balinha e cortar as pontinhas e vai centralizar. Vai passar para um lado e para o outro. Agora é só apertar bem. Agora é só apertar bem. Apertar bem para não soltar. E agora com a tesourinha, picotar, vem aqui e corta. Olha lá. Balinha pronta. Certo? Essa aqui foi a nossa balinha personalizada. Espero que gostem. Se gostou, curta o nosso vídeo. Deixa aí o seu like. Deixe nos comentários. Se vocês também já fazem delas e fazem de outra forma, certo? Também dá para fazer bombom, pirulito, dá para fazer salgadinho, personalizado. Dá para fazer muitas coisas, certo? Com papel adesivo, papel offset, papel ofício, certo? Deixe seu like. Quem não foi inscrito, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!